Bom, eu vou precisar, por enquanto só tem você, não tem ninguém escrito ali. Você falou que talvez fizesse mais tarde, eu não sei o que as pessoas, por causa da chuva, a chuva já passou. O Luísa está aí, o Paulo Corrêa está bem entrando, o Cristiano também. O Cristiano, muito bem, está dando para ouvir, está tudo certo? Como deu aquele problema no computador? Eu, por enquanto, não botou nada, acho que agora está escrevendo. Bom, vai, está dando para... Está bem, está tudo normal. Está tudo normal? Bom, o Cristiano, acho que está escutando, não? Bom, olha só. Estou avisando que... Eu estava avisando que tinha um temporal armado aí, e acabou entrando aqui, deve ter entrado alguma coisa, um relâmpago, sei lá o que. Um raio. Então, e aí avariou o nosso nobreio, que a gente está com filtro de linha. Então, a gente está querendo saber se as pessoas estão recebendo bem. A imagem, o som. A imagem, o som. Está tudo ok, alguém dá um retorno aí. Se alguém puder, dá algum retorno aí. Bom, vou começar então. Hoje nós vamos falar que deveria até ser o ponto zero zero, já que o zero ponto seria a agenda, né? Do homem e tal. E o zero zero, acho que deveria ser esse, porque quem vai transformar o mundo do homem sapiens, do homem deus, uma das coisas é a biotecnologia, a tecnologia da informação. Então, porque às vezes a gente pode falar isso, as pessoas não dominam nada a respeito. Então, por isso é que eu vou falar sobre isso aqui e dar uma ideia, um panorama geral sobre isso. Bom, então vou falar primeiro sobre a biotecnologia e tecnologia da informação. Então, vou falar o que é tecnologia primeiro. De uma forma geral, é o encontro entre a ciência e a engenharia. Sendo um termo que inclui desde as ferramentas e processos simples até ferramentas e processos mais complexos. Os simples, por exemplo, uma ferramenta, uma colher de madeira qualquer, e processos, uma fermentação da urna. Agora, ferramentas e processos mais complexos, já criados pelo ser humano. Por exemplo, uma ferramenta, uma estação espacial internacional. Olha a diferença. E um processo, por exemplo, a dessalinização da água do mar. Que é o que estão querendo pegá-la do Israel, embora exista aqui coisa já feita nesse sentido. Bom, existe um equilíbrio grande entre as vantagens e as desvantagens que o avanço da tecnologia traz para a sociedade. Qual é a principal vantagem? É refletida na produção industrial. Pois a tecnologia torna a produção mais rápida e maior. E sendo assim, o resultado final é um produto mais barato e com mais qualidade. Qual é a desvantagem? A desvantagem é a poluição. Se não for controlada a tempo, evolui para um quadro irreversível. Outra desvantagem também que está por aí na moda é o seguinte, é o desemprego. Gerado pelo uso intensivo das máquinas na indústria, na agricultura e no comércio. As tecnologias se aplicam em várias áreas de conhecimento, mas são várias. Por exemplo, agricultura, biomedicina, ciência dos materiais, essa do display da tela. Eletrônica, energia, indústria, indústria, manufatureira, neurociência, robótica, militar, transporte, comunicação, informação, e vai pressa. São muitas aplicações da tecnologia. Considerando-se apenas tecnologias emergentes da atualidade, as emergentes e da atualidade, que incluem somente alguns dos desenvolvimentos técnicos mais importantes do momento, além de avanços e inovações em dezenas de campos da tecnologia moderna, se poderia listar o número e dar unicamente um exemplo. Então, você vê que, para vocês terem uma ideia, na agricultura, só na agricultura nós poderíamos apresentar sete tecnologias emergentes da atualidade. Só na agricultura, sete. Só vou dar um exemplo. O alimento geneticamente modificado. Na biomedicina, nós temos 16 tecnologias lá. Só vou dar um exemplo. Terapia com célula a tronco. Na ciência dos materiais, 18. Eu falaria apenas, sabe o quê? O grafeno. O grafeno, nossa senhora, é um elemento muito forte e elástico. É um dos mais revolucionários que o plástico, o silício, né? Bom, se eu fizesse, eu não podia botar o nioga e tal, mas você vê que é uma situação assim, display da tela, TV a laser. Eletrônica, 6. O display eu não disse, vai dizer 6. Eletrônica, 6. Só dou um exemplo só. Tecido inteligente. Energia tem 25. Você vê só o que eu estou falando. Tecnologias emergentes da atualidade. Tem 25. Um só exemplo. Vou dar só um exemplo. Coleta de energia solar no espaço. No espaço. Indústria manufatureira, 4. A impressão 3D. Neurociência, 7. Por exemplo, com cérebro artificial. Na robótica, 5. Por exemplo, a nanotecnologia molecular. Militar, 12. Por exemplo, munição sem cápsula. Transporte, 26. Um deles é quem está na moda, já está aí. Veículo autônomo. Comunicação e informação, 25. E aí eu vou chamar a atenção simplesmente do computador quântico e da inteligência artificial. Existem outras 23, que eu não vou nem narrar. Se eu estou dizendo assim, o naipe de tecnologia é imenso a aplicação dela. Existem outras 23, por exemplo, o manto da invisibilidade. Neste também cabe várias sobre biologia, como genoma, sintético, biometria, bioplástico. Para que esse trabalho não fique muito extenso, vamos nos concentrar apenas na biotecnologia e na tecnologia da informação. E na tecnologia da informação, nós vamos dar um pouquinho mais de êxito no computador quântico. Então, você vê, eu dei uma apanhada primeiro na tecnologia e agora em relação à tecnologia, eu vou falar apenas duas coisas. na biotecnologia, na tecnologia da informação. Agora, você repara a amplitude disso aí. Quanto de coisa que nós estamos falando aqui, que afeta a vida do homem. Não é simplesmente para fora, às vezes para dentro. Às vezes para dentro do homem. Essas nanotecnologias, você pode ser curado, você pode ser avaliado. Como eu falei, eu já tenho um marca passo aqui dentro. Vamos falar então sobre a biotecnologia, também chamada BT. A palavra biotecnologia tem origem grega, onde bio significa vida, todo mundo sabe isso. Técnica quer dizer técnica e lógica. Logia, aliás. Conhecimento, conhecimento ou estudo. Então, biotecnologia é a tecnologia baseada na biologia. Biologia, então, é a tecnologia baseada na biologia. A conversão sobre diversidade biológica da ONU possui uma das muitas definições da biotecnologia. Vou dar ela. O biotecnologia significa qualquer tecnologia que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Então, a biotecnologia pode ser vista em termos clássica ou moderna. Vamos primeiro ver a biotecnologia clássica. Ela se baseia na utilização de organismos vivos, da forma como são encontrados na natureza ou melhorados por genética e estatística convencional. Nesse sentido, a biotecnologia clássica se baseia principalmente nos conceitos mais maduros da microbiologia e genética, envolvendo um conjunto de atividades como, por exemplo, a produção de alimentos fermentados. Pão, vinho, iogurte, cerveja. Então, o seu tipo de biotecnologia é clássica. Agora, a moderna, ela começa a fazer uso intenso da genética molecular, o chamado DNA recombinante, e da multidisciplinaridade. Ou seja, combinação dos conceitos biológicos, da genética, biologia celular, zoologia, botânica, ecologia, evolução, engenharia, tecnologia da informação, robótica, bioética, biodireito, entre outras, entre outras. Portanto, a biotecnologia moderna busca também sair da dependência da tecnologia do DNA recombinante para poder gerar novas tecnologias baseadas em outros ramos da biologia. Por exemplo, um aumento, um exemplo disso, porque no fundo essa tecnologia do DNA recombinante nada mais é do que uma clonagem molecular. Então, um exemplo, por exemplo, um aumento na produção de alimentos pelo cultivo de transgênicos. E como aumenta? Você vai dar problemas, esse é outro problema. Nessa nossa apresentação sobre biotecnologia, abordaremos, então, apenas três coisas. Um pouquinho de história, um pouquinho da classificação e código por cores, e os impactos positivos e negativos devido ao uso da biotecnologia. Vamos dar um pouco de história. A história da biotecnologia é a junção da história de ciências já consolidadas com biologia, química, bioquímica, microbiologia, etc. Isso é devido ao fator do termo biotecnologia ser um guarda-chuva para todas as ciências devido ao seu caráter amorfo, sem forma e de marketing. Tenta-se passar como tradicional um termo com menos de 40 anos de existência. Menos de 40 anos de existência. Então, a biotecnologia não está limitada a aplicações na área médica e da saúde. Ao contrário da engenharia biomédica, que inclui muita biotecnologia. Embora não seja normalmente considerada como biotecnologia, a agricultura claramente se encaixa na definição ampla de usar um sistema biotecnológico para fazer produtos. De tal forma que o cultivo de plantas pode ser visto como o primeiro empreendimento de biotecnologia. As teorias têm considerado que a agricultura tornou-se a forma dominante de produção de alimentos desde a Revolução Neolítica. A história da biotecnologia compreende três fases. Primeira fase. Em sua primeira fase, a biotecnologia clássica ocorreu a utilização de organismos vivos da forma como são encontrados na natureza, refinados por outras ciências mecânicas e biológicas. Há exemplos de técnicas de melhoramento convencional, por simples observação ou por estatística. Através dos primórdios da biotecnologia, os agricultores foram capazes de selecionar as melhores culturas adequadas, tendo maiores rendimentos para produzir alimentos suficientes para sustentar uma população crescente. Então, a população cresce e as pessoas tentam o quê? Selecionar as melhores culturas adequadas. Outros usos da biotecnologia foram necessários quando as culturas... Agora já foi diferente. Quando as culturas e os campos tornaram-se cada vez maiores e difíceis de manter. E aí, como é que se faz? Organismos específicos e subprodutos de organismos foram utilizados para fertilizante, restauração de nitrogênio e controle de pragas. Durante o uso da agricultura, os agricultores têm inadvertidamente alterado a genética de suas culturas ao introduzi-las a novos ambientes e cultivando-os artificialmente com outras plantas. Uma das primeiras formas de biotecnologia. Vamos lá para o Mesopotâmia, Egito e Índia. Essas culturas, assim, bem, bem antigas. A desenvolveram o processo de fabricação de cervejas. É ainda feito pelo mesmo método básico de usar grãos maltados, contendo enzimas, para converter o amido de grãos em açúcar e, em seguida, adicionando bebeduras específicas para produzir cerveja. Neste processo, os carboidratos dos grãos são quebrados em álcoois, tais como o etanol. Mais tarde, outras culturas, além da Isopotâmia e de Índia, produziram o processo de fermentação lática, que permitiu a fermentação e preservação de outras formas de alimento. A fermentação também foi utilizada nesta época para produzir pão levedado. Embora o processo de fermentação não foi totalmente compreendido naquela época, só foi compreendido no trabalho de Pasteur, em 1857. Ainda é a primeira utilização da biotecnologia para converter uma fonte de alimento em outra forma, nesse processo de uso de micro-organismo, como agente de fermentadores, pode ser definido como biotecnologia clássica. Embora nesse período o termo biotecnologia ainda não era utilizado nessa primeira fase. Fazendo a evolução, não é? A história. Segunda fase. Mas antes de passar para a água, vamos falar um pouquinho mais ainda. Porque ainda tem coisa para falar. No início do século XX, vamos sair lá de longe, na Esopotâmia, no início do século XX, os cientistas obtiveram uma maior compreensão da microbiologia e exploraram formas de fabricação de produtos específicos. Em 1917, usou pela primeira vez uma cultura micro-biológica pura em um processo industrial da fabricação de amido de milho para produzir, sabe o quê? Acetona, meu amigo. Que o Reino Unido desesperadamente precisava para a fabricação de quê? De explosivos durante a Primeira Guerra Mundial. Olha só. A biotecnologia também levou ao desenvolvimento de quê? Lembra o que eu falei do Pasteur? De antibióticos. Em 1928, Alexandre Flemming descobriu o fungo penicilino. Em 1940, a penicilina tornou-se disponível para uso medicinal para tratamento de infecções bacterianas e seres humanos. Considera-se que o campo da biotecnologia moderna tenha começado em grande parte em 16 de junho de 1980. Sabe quando? Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que um micro-organismo geneticamente modificado poderia ser patenteado. Foram um cara nascido na Índia, né? Trabalhando para a General Electric. Tinha desenvolvido uma bactéria capaz de quebrar, sabe o quê? O petróleo bruto. O Corte propôs utilizar no tratamento de derramamento de petróleo. Outro fator que influencia o sucesso do setor de biotecnologia é a reforçada demanda por produtos médicos e farmacêuticos para lidar com a população norte-americana doente e envelhecido. A crescente demanda por biocombustíveis tende a ser uma boa notícia para o setor da biotecnologia. O Departamento de Energia dos Estados Unidos estima que o uso do etanol nos Estados Unidos poderia reduzir o consumo de combustíveis derivados do petróleo em 30% por volta de 2030. O setor da biotecnologia permitiu que o setor agrícola dos Estados Unidos aumentasse rapidamente o fornecimento de milho e soja, os principais insumos dos biocombustíveis, através do desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas, que são resistentes a secas e fracas. Ao aumentar a produtividade agrícola, a biotecnologia tem um papel crucial na garantia de que as metas de produção de biocombustíveis sejam cumpridas. Antes dos anos 1970, o termo biotecnologia era utilizado principalmente na indústria de processamento de alimentos e na agroindustria. Acho que eu dei uma visão na primeira fase. Claro que eu vou passando mais rápido, porque senão não vai dar tempo mesmo. Segunda fase. A partir dessa época, inicia a segunda fase da biotecnologia, baseada no enorme sucesso da tecnologia de DNA recombinante e da biologia molecular. Aí eu tinha que fazer, tinha que mostrar assim, a interação. Lembra daquele interseções de conjunto? Então, biologia com engenharia com química. Aí dá uma porção de coisa. Eu vou só simplificar, porque não dá para a gente fazer isso tudo. Só para dar uma ideia para você, em 1982, produziram, sabe o quê? A insulina humana para o tratamento da diabetes. Terceira fase. A partir do final dos anos 2000, aí gerou também outras interseções de conjunto, mas eu vou simplificar isso. Aí vieram as células-tronco, as culturas de tecidos, e além das tradicionais tecnologias fornecidas pela engenharia industrial, assimilando tecnologia de robótica, automação, informação, tecnologias sociais, entre outras. Bom, o certo é o seguinte, tem muita discussão, dinheiro investido, né? O pessoal tenta dizer que com isso vai gerar empregos, movimentar a economia, e essas coisas são e não são bem verdade. Vamos entrar, então, na outra coisa, para a gente correr um pouco mais rápido. Classificação e código por cores. Por exemplo, biotecnologia vermelha. Sabe o que é isso? É da medicina, porque está associado com sangue. Aquilo que a gente já falou, da insulina, antibiótico, essas coisas todas, né? Bom, biotecnologia azul ou marinha, aí lembra a cor do mar. E aí, no fundo, se busca moléculas em algas marinhas para tratamento de doença, como aides, por exemplo. Biotecnologia verde. Verde é sabe, é agrícola. Aí vem as plantas tangênicas e vem a porção de outras coisas. Depois, biotecnologia branca ou industrial também. Então, aí, exemplos de enzimas com cartazizadores industriais para produzir ou destruir produtos químicos. Por exemplo, poluentes perigosos, né? Biotecnologia ouro, que é chamada bioinformática. E aí está em... Tem várias coisas que ela cuida, não é? Chave, não sei se é para o farmacêutico. A minha biotecnologia é laranja ou educacional. Aí é uma série de outras coisas. Mas vamos passando, porque senão não dá tempo. Já estamos aí com 53 minutos. 53, não? O investimento e produção econômica de todo esse tipo de biotecnologia é denominado como bioeconomia. Então, quando você vai falar em bioeconomia, é isso aí, esse tipo de biotecnologia é tudo. Vamos ver os impactos positivos e negativos. Devido ao uso da biotecnologia. Impactos positivos. Os alimentos transgênicos. Pode acabar com a fome no mundo. Pode ter problemas? Pode, mas pode acabar. Por exemplo, fazer alimentos mais nutritivos, bioremediação para eliminar e controlar contaminação dos ambientes. Medicamentos, técnicas novas, tal. Fator negativo. Agrotrópicos, fertilizantes e inorgânicos. A interferência no equilíbrio da natureza. A criação de sementes que podem ser inférteis. Alimentos transgênicos. Isso sem constar. Aí vai entrar em questões éticas, religiosas, morais. Que rompe os costumes da sociedade. Vai por aí afora. Bom, eu acho que nós temos uma visão geral sobre a biotecnologia. Primeiro sobre a tecnologia. Você viu a importância desesperada da tecnologia. Imensa. E na biotecnologia em especial, você vai fabricar, entre aspas, novos homens. Na tecnologia da informação, também chamada de TI. Para que esse trabalho fique muito extenso, vamos fazer breve consideração. Vamos falar sobre a definição, a importância, os impactos na sociedade. E vamos falar o que eu prometi. Vamos falar sobre a computação quântica. Definição. TI, quer dizer, tecnologia da informação, é o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recurso de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. Certo? A gente pega. Só no nosso computador, você vê, armazena coisas, e você tem acesso às coisas. É um monte de coisa que a gente faz, né? Na verdade, as aplicações para TI são tantas e estão ligadas a tantas áreas que há diversas definições para expressão e nenhuma delas consegue determiná-las por completo. A TI, então, pode contribuir para largar ou reduzir as liberdades privadas e públicas ou tornar-se um instrumento de dominação. Importância. A TI é uma grande força nas áreas de finanças, planejamento de transporte, design, produção de bens, assim como na imprensa, nas atividades editoriais, na produção musical, cinematográfica, no rádio, na televisão. Quantas coisas que ela já arrasou? É verdade? Quantas coisas já botou? Uma delas, por exemplo, antigamente lembra que o negócio de... Sonic, né? Aquelas coisas todas. Ah, essa aqui tinha na nossa... Quando a gente tirava fotos, né? E aquelas máquinas fotográficas, aquelas coisas para mandar imprimir, não sei nem mais o nome. O desenvolvimento cada vez mais rápido, novas tecnologias de informação, modificou as bibliotecas, os centros de documentação, isso tudo, tudo, até mesmo, nunca mais. No início, eu não colocava alguma coisa lá no museu, na Biblioteca Nacional, então eu deixei. Além disso, tal desenvolvimento facilitou, intensificou o que? A comunicação pessoal e institucional. Aí vai um monte de coisas, né? Programa de processamento de texto, como acabou até com máquina de escrever, antigamente eu dava datilografia para bater as coisas. Antigamente eu passava limpo do papel para você. Quer dizer, era incrível aquele negócio. Eu me lembro uma coisa que assim me marcava, é que para você, às vezes você tinha que contar quantas letras tinha, quantos espaços e tal, para você chegar no final da linha, você dizer, não, cabe até aqui. Essas palavras na base, você dava um tracinho para continuar do outro lado. Quer dizer, hoje não, hoje você bota... Computador justificado, justificado, centralizado. Tem tanta coisa, que eu mesmo podia falar de tanta coisa. Tem envio de mensagem, tem transmissão de documentos, envio de mensagens e arquivos. Quantas coisas você envia de documentos, fala em conta em banco, não sei o quê, consultas a computadores remotos. Às vezes o cara que está me ajudando, o Cristiano aí, que está aí, vendo? Você vê, o Cristiano às vezes entra aqui no remoto e vai, me conserta as coisas, me resolve. Mas também, trouxe também impasse de problemas. Direito à informação, às vezes a gente não tem... Eu não tenho, no Facebook, eu não tenho ideia, quem é que... Não tem controle das pessoas, das coisas, não tem nada disso. Bom, os maiores desenvolvedores mundiais desse tipo de tecnologia são Suécia, Finlândia, Suíça, Israel, Singapura, Holanda e os Estados Unidos. Ah, quer saber do Brasil? 72, né? 72, né? Nesse ranking. Se o mundo tem, deve estar lá pelo meão. Quais são os impactos das tecnologias informáticas na sociedade? Elas se dão, por exemplo, nas organizações, na segurança empresarial, na saúde. Bom, para não ficar muito grande e tal, tem meia hora aí, vamos acabar falando sobre a computação quântica. Há cinco anos, quando eu estava dando um curso chamado Física Moderna e Ciência de Espiritualista, né? Então, mas eu fiz, um dia eu dei uma aula assim, por uma física moderna e ciência espiritualista. então, eu publiquei isso, então, para você ter ideia, eu dei essas aulas, demorou, não sei se um ano ou mais, e só esse livro que eu fiz, você vê, isso que eu vou citar aqui, está na página 622, 623, não me lembro mais quantas escolhas tem. Eu destaquei um entrevistado, que era o indiano, Amity Cosmani, no programa Roda Vila. O Cláudio Abrão, ele fez a seguinte pergunta, eu sei que o senhor está trabalhando na construção do primeiro computador quântico, eu quero perguntar uma coisa, o computador quântico, dá saltos quânticos, ele cria, qual a diferença dele do computador determinístico? Aí, meu amigo, o irmão, ele falou o seguinte, essa é uma pergunta muito interessante, o que é um computador quântico? O computador quântico, em vez de usar um algoritmo específico, usa um algoritmo ambíguo, do computador quântico, é usada a superposição de possibilidades, e dessa forma, espera que seja muito mais rápido do computador convencional. Desde o computador quântico, opera apenas nesse nível, que gera da rapidez, ele diz, bom, não tem uma novidade tão grande, ele queria, estava se interessado em outra coisa, que era o interesse, se o computador foi construído por ter um processador quântico, por processar, superpondo possibilidades. Ele falou até, tem outra pessoa que entrou, Rosa Maria, mas ele disse assim, isso é um pouco difícil de entender, mas eu vou dar um exemplo, é o seguinte, é a frase, frase, eu sou mentiroso, frase A, frase B, eu estou mentindo agora, bom, B pode ser, eu estou mentindo agora, pode ser uma frase verdadeira, pode ser uma frase falsa, se B for uma afirmação verdadeira, eu estou mentindo agora, implica o que? Que A, está dizendo, eu sou mentiroso, então você vê, é mentiroso em todos os momentos, naquele momento em particular, e é, então, se B é igual a V, verdade, implica que A é verdade também, logo, tudo bem, agora, se B for falso, o que está acontecendo, eu estou mentindo agora, e se eu sou mentiroso, implica o que? Que A é igual a F, é uma coisa falsa, porque não pode ter essa alternativa, essa possibilidade, mas no processador quântico, você vai superpor essas possibilidades, isso aí dá uma rapidez incrível, aí o cara pergunta, mas por que destacar a tecnologia quântica? Simplesmente por ela ser o novo campo de batalha, entre os Estados Unidos e a China, muita gente não sabe disso, as duas potências estão competindo na pesquisa, no desenvolvimento de comunicações e tecnologias, de defesa, em uma área que tende a ser revolucionária, tanto na comunicação, como na defesa, a tecnologia quântica, que basicamente consiste em trocar o sistema binário, lembra do antigo sistema binário? Como é que era? Você só tinha entrada e saída de corrente, zero e um, zero e um, zero e um. Mas você pode trocar isso por um sistema baseado em pequenas moléculas, o que permitiria uma ampliação exponencial na forma como o processo de informação. Para discutir a estratégia apresentada nos Estados Unidos, foram convidados à Casa Branca, funcionários do governo, representantes de grandes empresas tecnológicas, financeiras do país, e foi por aí afora. Também foi anunciado o investimento de 249 milhões de dólares para levar a cabo 118 projetos vinculados a esse campo científico. Do outro lado do mundo, na China, está em curso um movimento similar. O governo de Pequim está construindo um novo Laboratório Nacional de Ciências da Informação Quântica a um custo de 10 bilhões de dólares, que deve ser inaugurado em 2020. Isso ocorreu após um lançamento, há dois anos, do que foi descrito como o primeiro satélite quântico de comunicações e do anúncio em 2017 da criação de uma rede de comunicações supostamente impossível de ser invadida, e a qual só tem acesso 200 usuários militares, servidores públicos e funcionários de empresas privadas em carros de sempre. O fato de as duas maiores potências globais estarem competindo no desenvolvimento de tecnologias quânticas demonstra a importância desse campo que para alguns teóricos é tão poderoso que pode transformar o mundo. Mas o que é a computação quântica? Bom, em vez de usar um zero em sequências longas, como na computação clássica, se usa um bit quântico, ou um quântico, que o bit usa as propriedades das partículas subatômicas. Eletrozofotos, não sei se você pode lembrar disso que eu dei quando dei esse curso, eletrozofotos, quer dizer, uma coisa de luz, outra coisa material, não. eletrozofotos pode estar, por exemplo, em dois estados ao mesmo tempo. Um fenômeno chamado superposição. Você vê uma coisa, tem a luz para que é muito veloz, olha para onde vai isso. Como resultado, um computador de quântico, pode fazer cálculo muito mais rapidamente que um computador convencional. Se você tem um computador de 2 quântico, você adiciona 2 quânticos, terá um computador de 4 quânticos, mas não vai dobrar a potência do computador, não. Vai fazer com que cresça exponencialmente. Dessa forma, as tecnologias quânticas prometem uma revolução na forma como se processa a informação. O objetivo da ciência da informação quântica, portanto, é usar essas novas propriedades quânticas para melhorar o processamento e a transmissão da informação, entre outros benefícios. A promessa é de que seja uma revolução na forma como processamos as informações, o que deve abrir milhares de possibilidades em setores como saúde, ciência, sistema e defesa. É por esse motivo que as nações mais poderosas do mundo têm competido pela dianteira nessa área. Por exemplo, satélite quântico. A julgar pelos avanços apresentados até agora no campo da tecnologia quântica, talvez a Chile esteja um passo à frente. Em 2016, Pequim anunciou que havia lançado o primeiro satélite de comunicação quântico. E um ano depois declarou que havia conseguido utilizar esse satélite para estabelecer comunicações criptografadas que não poderiam ser decifradas por agentes externos. Foram dois experimentos. Primeiro, conseguiu uma comunicação quântica com os satélites a partir da Terra e depois aproveitou-se desse satélite para realizar a comunicação entre dois pontos em Terra com sinal criptografado quânticamente. Essa capacidade de saber se uma informação foi interceptada, se chegou corretamente ao seu destino, não pode ser obtida com as tecnologias tradicionais, nem com os métodos de transferência de informação que usamos atualmente. Experimentos chineses ainda são, no entanto, projetos pilotos. Eles provaram que pode ser feito, mas no momento não se alcançou a viabilidade para aplicações amplas em escala industrial. Algumas as coisas com o Santo Grau, lembra de Santo Grau? Tampouco se alcançou essa viabilidade no campo da computação quântica. Várias empresas de diversos países estão tentando desenvolver. Algo que, por enquanto, está no nível experimental, mas não comercial. Computador quântico é, por enquanto, o Santo Grau. É a direção na qual se move direto e indiretamente todos os esforços no campo da ciência, da informação quântica. A computação clássica que trabalha em bit opera a informação só em dois estados, 0 ou 1, acesso, aceso ou apagado. Já a quantidade, já a quântica, por sua vez, trabalha também com a superposição de ambos estados e usa o movimento de partículas subatômicas para processar dados em quantidades impossíveis para a computação clássica. Bom, acho que eu podia falar um monte de coisa aqui. É claro que tem um probleminha aqui. O Google, tem muita gente que está na dianteira disso aí, da IBM e tal. Mas uma das coisas dos problemas que tem o desenvolvimento de computadores quânticos é que eles funcionam a temperatura ambiente para os pontos principais da pesquisa em curso. A gente tem que trabalhar extremamente em baixa temperatura, extremamente em baixa. A evolução, último ponto, A tecnologia quântica tem potencial revolucionário semelhante ao dos primeiros computadores pessoais, por mudar a forma como fazemos coisas que hoje custam muito caro, como a fabricação de medicamentos, ou a otimização de rotas de tráfego para reduzir o gasto em combustíveis. Esse tipo de coisa será um problema solucionado com o computador quântico. Mas talvez o maior interesse dos governos seja o potencial quântico no âmbito de defesa, desde realizar comunicações mais seguras até conseguir deter aeronaves e intrudas. Todo mundo sabe na Segunda Guerra Mundial qual era o problema. Era você conseguir detectar o que o inimigo estava falando, a comunicação. O que agora está se prometendo não é isso, não consegue. A comunicação vai ficar computografada e pronto, acabou. Mas talvez o maior interesse dos governos seja pelo potencial quântico no âmbito de defesa. Desde realizar comunicações mais seguras até conseguir deter aeronaves e intrudas. Outro problema. Às vezes baixa baixinho e o cara não percebe. E será que alguém está de fato vendo essa disputa? É uma corrida de muitas cabeças competindo bem de perto. Talvez possamos dizer que na computação quântica a dianteira seja dos Estados Unidos. mas no campo das comunicações quânticas seja da China. Bom, eu tentei dar um assim, depois aqui fui pulando para, pelo menos assim, a gente diria que deu aí um prazo de uns 41 minutos. Deu uma ideia geral para quando você começar a ouvir a possibilidade do homem se transformar, virar um homem Deus que não é só no corpo, mas eu estou falando disso aí, a gente pode ver que no corpo pode haver essa transformação toda. E com as consequências todas, né? Vendo as vantagens, vantagens, pode haver efeitos colaterais no corpo, mas ao mesmo tempo pode salvar muita gente. eu, por exemplo, talvez, se não tivesse isso, eu não sei, porque a minha depursoação, né? Chegou a dar 26, quer dizer, pô, normal é 60, 70. Quando dá 26, dá uma, eu ficava de vez em quando parecendo que ia desfalecer e tal. Agora não, estou regularizado, quer dizer, entendeu? Então tem muita coisa que vai para, mas isso aí não é só pessoal, você vê que tanta coisa que está acontecendo, vai ter desemprego, vai ter não sei o quê, e vai ter que se pensar. Então eu só estou, só quis trazer essa questão da tecnologia, que você já viu a mensidão que é. Da biotecnologia, a tecnologia da informação, você já viu quantos problemas poderão surgir. Então com isso, eu acho que eu dei uma visão geral para a gente dar continuidade a esse assunto que a gente está falando, do homo sapo, do homo de Deus, e a gente vai falar da próxima vez na questão da imortalidade, lembra? Da divindade, que se você prepara o homem para viver cada vez mais, daqui a pouco você pode achar que você pode morrer mais, você pode ser uma pessoa divina, mas nós vamos falar, eu acho que eu vou fazer as coisas ainda a ser sábado e domingo. Sábado eu vou falar, dar continuidade, lembra? Eu sempre me atropelo para cá, aqui, quase, aqui, onde estão esses rios todos aqui, eu estou fazendo, todo dia eu faço, e já está assim, eu já tenho, já deu do sábado, a luta, a luta, isso é uma luta bem mal, e agora eu vou falar na próxima vez, eu acho que é sobre a busca da visão de Deus, que não vai ser essa que eu fiz, a luta entre o mal, o tal, isso foi pela Torro, essa do busca da visão de Deus, vai ser pelo Compédio, são organizações messiânicas, eu comecei com 11, uma já foi eliminada, porque eu já dei uma espiada, e eu vi que praticamente, ela fez um apanhado de coisas que já existem, então, para que isso? Mas eu posso dar informação, é o seguinte, eu estou com, eu já fiz 13, então tem 13 encontros que dá quase, quase 3 meses, mais 3 meses, 3 vezes 4, 12, mais de 3 meses, já preparado, semana por semana, e foi feito em cima de 30 livros, você vê que alguns já saíram, outros eu juntei mais de um, hoje o que eu fiz foi o cototama, de 1 a 31, e um cototama separado, que é o número 2, quer dizer, tem essas coisas todas que eu tenho que prestar atenção em tudo, não tem essa uma organização, desse cototama de 1 a 31, por exemplo, chegou no 25, aí só teve no 29, não tem 25, 6, 7, 8, não é? Não é que é? Então tem uma série embaralhada aí, mas de qualquer maneira, se eu fizesse uma dimensão dessa, que é mais do que o dobro, fiz 13 em 30, mas eu acho que eu não consigo, vai chegar um momento que eu não consigo fazer isso, talvez, mas talvez em alguns livros eu vou tirando ele da jogada, tal, então se for uma marcha assim, em vez de 146, por exemplo, seria 73, se vai tirar alguns da jogada, tal, se fosse assim, aí um ano tem 48, né, 48 semanas, então talvez, talvez em dois anos eu consiga, se com mais sorte eu faço um ano e meio, se for muita sorte eu faço um ano, porque no momento que acabar esse curso que eu devo, que só vai demorar uns quatro meses, vamos sapiens ou omiteiros, são 16 encontros, então eu posso entrar com a cronologia, ou então posso aumentar esse daqui e aí eu termino em um ano, vamos ver, porque meu plano mesmo é fazer os originais do mês de santo, mas aí eu estou vendo como é que eu consigo encontrar esses 40 livros, tanto pilantra que tem isso aí que em vez de, eu não falo já estou mesmo, mas vou dar meu jeito, se eu pegar esse livro vou dar meu jeito, ninguém é dono dos ensinamentos, os ensinamentos para a nossa corrente ela é crucial, por que razão? Porque nós não temos que Oxusama, não temos que Oxusama, não precisamos do Papa, o que a gente precisa é que o Meio de Sama está vivo, é o único orientador e ele já orientou através do ensinamento, então para nós isso é básico, e esses pilantra que tem esse livro não traduz, não faz nada, fica com eles aí, e esquece, porque a palavra que eu usava é esquece, não tem que ser reverendíssimo Atanabe, reverendíssimo Atanabe, pegou a coisa no início, ninguém sabia nada, ele tinha os ensinamentos, não passava para ninguém, e ele botava muita graça nas coisas que ele era desse tipo, então ele conseguia fazer umas aulas atraentes com poucas coisinhas de ensinamento, hoje tem uns caras aí querendo fazer sermão da sermão, são pastores, entendeu, querer ficar ali pegando aquelas coisinhas dos ensinamentos, em vez de distribuir para todo mundo, não fica querendo, eu tenho, você não tem, aí você fica dizendo, botando regra de trânsito que você não sabe direito isso, sabe aquilo, pô, vamos parar com isso, chega, entendeu, acabou, acabou, o ensinamento de medição é para todo mundo, transparência. Bom, como sempre estou aberto, se alguém tiver alguma pergunta, o João colocou, tem a coisa, tem a coisa, muita coisa, para você ver isso. Nossa, muita coisa, muita coisa, João, eu fico apavorado, assim, você vê que um dos meus paus, pavor é o seguinte, você vai acompanhar, eu falei que contou, são 31, 31 volumes, tirando uns 4, uma volta mais, o meu computador, vamos ver, até o, sei lá, vou chutar aqui, uns 25, de 25 livros, pela conta que eu tinha, era 377 páginas, de 377 páginas, é claro, que eu vou ter que escolher as coisas mais intrigantes, as melhores, às vezes que não tem, mas geralmente, às vezes tem, então tem que procurar umas coisinhas a mais, dar um panorama do que são esses cototamas, entendeu? E assim, falar isso em quê? Em poucos minutos, não dá nem uma hora, entendeu? Muitas vezes eu vou fazer isso, assim, pouco tempo, para dar uma visão geral, então eu vou passar uma visão geral disso aí, isso me dá uma frição, porque às vezes as coisas são muito mais complexas, eu poderia falar muito mais, mas não há tempo, não há tempo, não há tempo, muita gente trabalha, não há tempo, eu tenho já idade também, então até não tem tempo, mas vou fazer o melhor possível, tá bom? Bom, se ninguém tem mais dúvida, obrigado pela presença, então, sábado eu vou fazer, depois eu marco a hora, talvez, talvez seja aquele horário, sete horas, mas eu falo, depois, domingo eu faço essa do ano continuidade, vamos para a imortalidade, pessoal, tá bom? Obrigado pela presença, tá? Um abração em todos.